E 80% das escolas da rede pública de Campo Grande estão sem aulas hoje. Só da rede municipal são 64 escolas de portas fechadas. A informação foi confirmada pela Prefeitura da Capital. Mas qual é o motivo dessa paralisação? Você sabe? Pois é, a ação dos professores é uma reivindicação. Eles querem 10% do PIB direcionados para a educação pública. Pedem também a aprovação do Plano Nacional de Educação. Além disso, os professores contestam o projeto de lei 3.776, que tramita na Câmara dos Deputados e que altera a forma de correção do piso salarial da classe. Nesta manhã em Campo Grande, mais de mil professores compareceram à reunião com deputados federais para debater este assunto. Nós estamos ouvindo dos deputados federais, dos senadores, o compromisso de votar contra o projeto de lei 3.776 e acolher o projeto da CNTE, que é mais interessante. Ele corrige o piso pelo INPC, mais de 50% do custo aluno. Se for aprovado este projeto de lei, cabe uma discussão de uma paralisação nacional. Mas nós entendemos que hoje, este ano, é um ano de eleição. Nós votamos no nosso representante. É impossível que eles vão votar contra nós. A paralisação dos professores é realizada em todo o país e vai durar até quarta-feira, dia 19. Mas aqui no Estado, a ação é realizada apenas hoje. Mato Grosso do Sul tem 362 escolas públicas estaduais, destas, 82 são em Campo Grande. A Secretaria Estadual de Educação ainda não confirmou quantas unidades estão sem aulas nesta segunda-feira.